Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto EduqRN. Meu nome é Tamires, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar do assunto mais maravilhoso do conteúdo de gramática. Eu digo isso brincando, mas é verdade. Adoro dar aula de sintaxe. Então, a gente vai ver um pouquinho de introdução à sintaxe. Sintaxe é um conteúdo muito amplo, né? Então, lógico que não vamos ver tudo de uma vez. Vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais para que vocês compreendam os conteúdos. Dentre eles, né? O conceito de frase, o de oração e o de período. Então, primeiro, é importante a gente compreender o que é sintaxe. Nós vínhamos trabalhando alguns conteúdos relacionados a outros níveis da língua, né? Trabalhamos fonologia com acentuação, trabalhamos a parte de morfocintaxe, juntando aí a classe de palavras, né? O que com a função sintática dessa palavra dentro de uma oração. E hoje nós vamos falar de sintaxe propriamente que tem relação com a organização dos elementos dentro do enunciado verbal. Ou seja, como a gente organiza as palavras para construir significados. Então, sintaxe é a parte da gramática que vai estudar justamente a disposição, a organização, a forma como nós empregamos as palavras na frase. E, logicamente, entre as frases, né? Dentro de um texto. Incluindo aí uma relação lógica de sentido entre as partes de um texto ou as partes de uma frase. Entre as múltiplas combinações possíveis para construir um significado completo e compreensível. Então, a ideia é que a gente organize a sintaxe da língua. É a forma como nós organizamos as palavras de modo que nós consigamos nos comunicar com o outro. Também vai tratar sobre a organização dos termos dentro da oração, né? Então, quando vocês estudam lá no ensino fundamental mesmo, acho que sétimo ano, sujeito, predicado, adjunto. Tudo isso faz parte de termos que compõem a oração, certo? E esses termos nós chamamos de funções sintáticas. Então, isso também é parte do estudo de sintaxe, beleza? Bom, com relação a esses três conceitos aqui. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito deles, porque é muito comum a gente confundi-los. Porque, muitas vezes, os três coincidem. É possível que nós peguemos um enunciado e ele seja tanto frase, quanto oração, quanto período. Só que a definição dos três não é a mesma, certo? Há algumas pequenas diferenças. Então, começando pela frase, né? O que é que a gente considera frase? Frase é um enunciado. A gente constrói frases para comunicar, para enunciar, para estabelecer a interação com o outro a partir de palavras, né? Uma ou mais palavras, certo? Então, a frase vai ser um enunciado, só que para que esse enunciado seja considerado uma frase, ele precisa ter sentido completo. Ele não pode ter nenhum elemento faltando e ele precisa ter ido até o final. Como assim? Na escrita, isso é perceptível por meio da pontuação. Então, a frase na escrita vai ser finalizada com alguns sinais de pontuação. O ponto final finaliza, a exclamação finaliza, a interrogação finaliza, as reticências podem finalizar ou não. A gente vai ver dois casos para que vocês percebam quando nós vamos considerar reticências como finalizadoras da frase e quando nós vamos considerá-las apenas uma pausa para que o enunciado tenha continuidade em seguida, certo? Bom, pensando nisso, na oralidade, lógico que nós não temos como marcar as frases por meio de sinais de pontuação. A gente faz de que forma? Os sinais de pontuação vão ser uma tentativa de reproduzir na escrita a entonação que nós damos na fala indicando que a frase acabou, como eu fiz agora, certo? Se eu fosse escrever, depois do acabou eu colocaria um ponto, ok? Então, a frase pode ser nominal ou pode ser verbal. Há muitas pessoas que acreditam que para ser frase precisa ter verbo. Não, não precisa. Precisa ter sentido, precisa terminar na pontuação quando a gente pensa em escrita. Quando a gente pensa na oralidade, precisa ter uma determinada entonação, né, de fechamento e precisa fazer sentido, ok? Então, quando a frase não tem verbo, nós a chamamos de nominal. Quando a frase tem verbo, nós a chamamos de frase verbal. Pode ter um ou mais. Se eu só tenho um ponto finalizando, então eu tenho apenas uma frase, certo? É importante pensar nisso. Então, aqui nós temos alguns exemplos de frases nominais e de frases verbais. Em nominais temos, ó, cuidado, né, que dá ideia de advertência, inclusive pertence aí à classe gramatical das interjeições. As interjeições serão frases, né, porque elas expressam algo, elas fazem sentido e elas terminam em pontuação que serve para finalizar. Aí vocês podem se perguntar o seguinte, o que seria uma pontuação que não serve para finalizar? Vírgula, ponto e vírgula, travessões, parênteses, aspas. Tem muita gente que confunde, é... como é que se diz? Confunde não. Tem muita gente que escreve com letra maiúscula após dois pontos. Só que, de acordo com a norma, nós vamos empregar a letra maiúscula em início de frase, principalmente em nomes próprios e em algumas situações específicas. Então, nesse caso, depois de dois pontos, a gente não usa letra maiúscula, porque dois pontos não finalizam frase. Se eu não finalizei, eu estou na mesma frase. Se eu estou na mesma frase, eu continuo com a letra minúscula. Eu só vou empregar letra maiúscula por causa do início de uma frase, depois dessas pontuações aqui, ok? Então, obrigada, né, que seria a interjeição de agradecimento e a atenção também, que vai ser do mesmo tipo de cuidado, ok? Vejam que a gente tem aqui um ponto de exclamação finalizando cada uma dessas informações. Temos uma palavra só para cada, mas isso aí é indiferente. Eu não preciso ter mais de uma palavra para atribuir sentido ao enunciado, certo? Se alguém chegar, se vocês estiverem atravessando uma rua e alguém gritar cuidado, a tendência é que vocês fiquem alertas, né? Vocês vão olhar para ver se há algum perigo. Então, a mensagem foi passada. Vocês conseguiram atribuir sentido. É frase, ok? Frases verbais são aquelas que têm verbos. Então, aqui nós temos três exemplos, né? O primeiro finalizado com o ponto de interrogação, o segundo com exclamação, o terceiro com ponto final. Temos aqui o verbo chegar, então, é uma frase verbal. O inverno chegou aí? Vejam que a entonação é diferente de como a gente faria se fosse uma afirmação. Eu diria, o inverno chegou aí. Ou, como está aqui, o inverno chegou aí, a entonação muda, certo? Ambas deixam claro que o enunciado acabou. Mas, muda a intenção do falante, né? Ou de fazer uma pergunta, ou de afirmar algo. Olhe para cá. Esse olha aqui, verbo olhar, então, nós temos uma frase verbal. Terminando em ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, nós vamos ver já já, dá a ideia de algum tipo de emoção. É como, nesse exemplo, é como se representasse uma alteração na entonação da voz, da oralidade, certo? Então, eu não vou dizer, olhe para cá, quando tem ali um ponto de exclamação. Vou dizer, olhe para cá. A entonação é diferente. A forma como eu leio isso é diferente. Estamos ansiosos pelo Natal, mas precisamos esperar. Vejam que eu tenho dois verbos, perdão, dois verbos não. Vejam que aqui nós temos, ó, o verbo estar, né? Estamos. E nós temos aqui uma locução verbal. Temos dois verbos, mas os dois funcionam como uma coisa só. É uma ação só que é de esperar, certo? Então, a locução equivale a uma coisa só. Equivale a como se fosse um verbo só. Ela é formada pelo verbo auxiliar, seguido do verbo principal. Nós vamos ver já já um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero que vocês observem é que, nesse exemplo aqui, nós não temos um verbo só. Mas nós temos uma frase só. Porque é uma informação que termina em um único ponto, certo? Temos mais, como é que se diz? Nós temos aqui o fato de estar ansiosos e o fato de precisarmos esperar, mas as duas informações estão conectadas, fazendo parte de um único enunciado. Então, como só tem um ponto, finalizando, tem só uma frase, ok? E ela é verbal. Com relação às reticências, o que eu havia mencionado, nós vamos ver aqui. Vejam que as reticências podem ser utilizadas para finalizar a frase, ó. Se eu disser assim, vocês hoje, hein? E eu não completo, eu deixo que o meu interlocutor compreenda o que eu quero dizer. Eu deixo em aberto. Por isso, eu uso as reticências. E em seguida, eu começo uma nova informação. Então, sintaxe é o estudo da organização das palavras. Não tem nada a ver esse enunciado com o anterior. Os dois não fazem parte da mesma frase, nitidamente. Então, por isso, depois dessas reticências, eu uso letra maiúscula, certo? Porque eu estou introduzindo uma nova ideia e, por isso, eu estou introduzindo uma nova frase. E frase nova, inicial maiúscula. No segundo caso, nós temos o seguinte exemplo. A mãe reclamou. Vocês hoje, hein? Estão impossíveis. Quer dizer, ela completou a informação. Essas reticências servem como uma forma de representar na escrita a maneira como, supostamente, a mãe entonou essa informação. Provavelmente, ela deu uma pausa para respirar e não xingar os filhos, né? E, por causa disso, na escrita, a gente precisa tentar representar isso. Normalmente, esse tipo de uso aparece com frequência em narrativas. Porque as narrativas trazem os diálogos das personagens. E esses diálogos tendem a reproduzir o mais próximo possível do que seria a realidade da conversa. Então, as reticências são muito enriquecedoras nesse sentido. Então, como aqui eu tenho a mesma informação sendo continuada, vocês hoje estão impossíveis. Eu não vou iniciar aqui com letra maiúscula. Vou iniciar com letra minúscula porque faz parte da mesma frase, da mesma ideia, do mesmo enunciado. Certo? As reticências marcam apenas uma pausa. Ok? E demonstram certa intenção, né? Além dessa classificação que nós acabamos de ver entre frase nominal e frase verbal, há uma outra classificação de acordo com a intenção do falante ao apresentar aquele enunciado. Então, nós temos frases declarativas, interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Certo? Cada uma delas servindo a um propósito diferente. Comecemos aqui com a frase declarativa. Fazer uma declaração é afirmar algo, constatar algo. Então, ah, está frio. Ah, eu gosto de café. Eu gosto de café. Eu sou professora ou então eu... Eu não consigo pensar em coisas que comecem com não. É impressionante. Mas aqui, Carlos não veio. Certo? Então, para eu fazer uma declaração, ela não necessariamente precisa ser afirmativa. Ela pode ser negativa também. Então, a gente tem a frase declarativa afirmativa e a frase declarativa negativa. Certo? O que importa é que seja uma constatação. Essa frase, esse tipo de frase, vai terminar com ponto final. Sempre. Ou, reticências, né? Que também pode deixar em aberto e eu só estou apresentando a informação. Vai depender da intenção do falante. A frase interrogativa é uma pergunta. A questão é que, normalmente, quando nós pensamos em perguntas, nós tendemos a achar que necessariamente a pergunta precisa vir com um ponto de interrogação na escrita. E, na oralidade, aquela entonação própria de uma pergunta. Em partes, isso é verdade. Mas não é necessariamente. Certo? Quando nós temos esse modelo de pergunta, nós temos o que se chama de frase interrogativa direta. Eu pergunto diretamente. Certo? Como é, Carlos veio à escola ontem? A entonação é uma. Quando eu digo assim, quero saber se Carlos veio à escola ontem. A aparência na pronúncia e na escrita também, já que nós estamos utilizando aqui o ponto final, é de que se trata de uma declaração. Eu quero saber isso. Mas, se eu quero saber, eu espero uma resposta. A gente, inclusive, viu um pouquinho disso quando estava estudando as funções do que. Em que o que era utilizado como pronome interrogativo em frases interrogativas indiretas. Então, quando eu digo, quero saber se Carlos veio à escola ontem, parece uma afirmação. Mas, eu quero que a pessoa me diga. Eu aguardo uma resposta. Então, eu tenho uma interrogativa. Só que ela não é feita do modo mais padrão, mais explícito. Então, nós temos aqui a interrogação sendo feita de maneira indireta. Ok? Então, a frase interrogativa tanto pode finalizar com o ponto de interrogação, quanto pode finalizar com o ponto final. Seguindo, logicamente, essa ideia. Com interrogação, direta. Ponto final, indireta. Ok? Com relação à frase exclamativa, um exemplo de frase exclamativa, muito comum, são as interjeições. Boa parte das interjeições são frases exclamativas. Por que boa parte? Porque interjeições que sirvam para expressar desejo, aí vão formar frases optativas. Então, a gente já não vai inserir nesse tipo. Mas, normalmente, as interjeições, por expressarem emoções, estados de espírito, elas vão se enquadrar aqui nas frases exclamativas. Por que frase exclamativa significa o quê? Exteriorização de estado afetivo, demonstração de emoção. Ok? Termina com o ponto de exclamação obrigatoriamente. Mas, não significa que todas as vezes em que eu tiver um ponto de exclamação, eu terei também uma frase exclamativa. Frases optativas podem finalizar com ponto de exclamação. Frases imperativas podem finalizar com ponto de exclamação. Então, a gente precisa interpretar o enunciado e compreender seu sentido. O que significa a mesma coisa. Mas, enfim. Então, aqui. Que dia lindo! Quando eu digo que dia lindo, eu estou expressando uma emoção minha. Eu digo se eu falar com essa entonação. Normalmente, quando a gente usa o termo lindo, a gente já não expressa de maneira tão seca. Porque a palavra lindo já demonstra uma certa, como é que eu posso dizer, um reforço, né? Aquilo que você está observando. Então, que dia lindo! Frase exclamativa. Termina em ponto de exclamação. Não tem verbo. Então, ao mesmo tempo, pode ser classificada como frase nominal. Ok? No segundo exemplo, nós temos o seguinte. Vocês vão perceber que não se trata de uma interjeição. Eu uso ali a exclamação para demonstrar uma alteração na entonação da voz. Certo? Eu poderia dizer a mesma coisa terminando em ponto final. Mas, a representação enquanto a oralidade seria diferente. Então, aqui ó, se eu tivesse um ponto final, eu diria assim. Não estou acreditando que você fez isso. Se eu coloco uma exclamação, eu vou dizer. Não estou acreditando que você fez isso. Então, a entonação que se tenta reproduzir quando nós utilizamos o ponto de exclamação é diferente. Da mesma forma que quando nós nos deparamos, né? Com a frase escrita, nós vamos imaginar essa entonação também. Ok? Essa daqui é uma frase verbal. Por quê? Estou acreditando. É uma locução verbal. São dois verbos, mas que equivalem a uma única ação. Certo? De acreditar. Ok? A frase imperativa. Assim como vocês estudam no... Como é que se diz? Quando vão estudar verbos, né? A gente vê o verbo no modo imperativo, que indica uma ordem, ou um pedido, ou uma sugestão, orientação, né? A frase imperativa não é diferente. Então, toda vez que vocês pensarem em imperativo, é essa ideia de ordem. Mas nem sempre vai ter o sentido de ordem necessariamente. Quando nós damos uma orientação, a forma como nós organizamos o discurso é a mesma da forma como nós organizamos para... Como é que eu posso dizer? Para dar uma ordem. Certo? Então, pode ser ordem, pode ser pedido, sugestão, orientação. A construção seria a mesma. Então, quando eu digo aqui, ó... Siga as instruções. Se eu pegar um manual de instrução, ele não está me dando uma ordem. A intenção de quem produz um manual de instrução não é dar ordens. É oferecer orientações para quem se interessar. A ideia é essa. Por isso aqui, ó, está com o ponto final. Não tem essa ideia da entonação com mais ênfase. Ok? Está na forma afirmativa. A frase imperativa também pode aparecer na forma afirmativa ou na forma negativa. Ok? Faça sua tarefa agora. Agora. Agora, aqui eu tenho exclamação. Então, se eu for reproduzir na oralidade esse enunciado, eu vou precisar de uma entonação mais enfática, mais forte, né? Que demonstre certa emoção ou firmeza. Ok? Terceiro caso. Não fume, colega. Vejam que as reticências dão uma ideia de continuidade. Como se eu fosse falar mais alguma coisa, mas eu deixo que o outro preencha aquele enunciado da maneira como ele puder, de acordo com o contexto, né? Então, aqui nós temos duas frases imperativas na forma afirmativa e uma negativa. Ok? As frases imperativas podem finalizar, como nós vimos, com ponto final, com ponto de exclamação ou com reticências. A optativa é a expressão de desejo. Então, temos algumas interjeições que expressam desejo, né? Boa sorte. Ah, tomara que dê certo. Tomara. Enfim. Que Deus te acompanhe, meu querido. A entonação aqui é tranquila, né? A gente geralmente, normalmente, mães usam muito essa expressão, né? Que Deus te acompanhe. E o tom de voz é ameno. Então, a gente tem aqui, ó, a reprodução na escrita com ponto final. Boa sorte, né? Se eu quiser demonstrar, é mais emoção. E uma boa sorte, normalmente, é emocionada. Então, a gente tem aqui o ponto de exclamação. Trata-se de uma interjeição. As interjeições terminam com ponto de exclamação. Ok? Como não tem verbo no segundo caso, é uma frase nominal optativa. Como aqui no primeiro caso nós temos o verbo acompanhar, temos uma frase verbal optativa. É outro caso que também pode terminar, tanto com o ponto final, quanto com o ponto de exclamação. Ok? Então, compreendendo aí, só em resumo. Para que eu considere frase, tem de ter um ponto finalizando e tem de fazer sentido. Oração, não necessariamente, certo? Aqui em eu estou saindo cedo, eu tenho uma frase e eu tenho uma oração. Mas eu posso ter dentro da mesma frase várias orações. Então, vejamos aqui. A oração vai ser considerada um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, já que a locução funciona como um verbo. Ok? Então, para cada verbo ou locução verbal que eu tiver dentro do meu enunciado, até chegar ao ponto, eu tenho uma oração diferente. Por que a gente diz que é o enunciado que se organiza em torno do verbo? Porque não é só o verbo que é a oração. Quando eu digo eu estou saindo cedo, a oração não é só estou saindo. Quem eu tenho aqui, estou saindo. Estou saindo traz uma informação sobre alguém. Quem? Meu sujeito. Eu. Faz parte da oração. Cedo é o horário. É o meu adjunto adverbial de tempo. Faz parte da minha oração também. Só que tudo isso está associado ao verbo ou a locução verbal. É isso que vocês precisam compreender, né? A oração não se restringe ao verbo, mas ela se organiza ao redor do verbo. Então, se eu tenho três, quatro verbos diferentes que não formem locuções, eu tenho três, quatro orações. Cada uma delas com o seu sujeito, com as suas informações ali ao redor. Segundo caso, nós temos aqui, eu saí cedo, mas voltarei tarde. Como aqui nós temos dois verbos e eles não formam locução, nós temos duas orações diferentes. Eu separei aqui, para que vocês percebam que elas são, é aqui que termina a primeira e aqui que começa a segunda. Essas duas são chamadas de coordenadas, porque elas são independentes uma da outra. Eu tenho aqui, eu saí cedo, voltarei tarde. São duas informações que não dependem uma da outra para fazer sentido e também não dependem sintaticamente uma da outra. Cada qual vai ter seu próprio sujeito, seu próprio predicado, certo? Vocês poderiam pensar assim, ah, mas o sujeito de voltarei também é eu, né? Ou sou eu. Beleza, só que aqui ele está oculto. Se eu fizer a análise sintática, eu vou fazer dessa forma. Em sair, eu tenho um sujeito simples, explícito. Em voltarei, eu tenho um sujeito oculto, que é referente à primeira pessoa. Elas são separadas. E esse mas, esse mas é a conjunção que eu uso quando eu quero conectar essas orações coordenadas. Nesse caso, dando a ideia de adversidade, né? Ou posição. Abaixo, nós temos um caso também, né? De frase que contém mais de uma oração. Eu quero, ó, verbo querer, que o Natal chegue logo. Verbo chegar. Então, aqui nós temos dois verbos que também não formam locução, duas orações. Só que, notem que há uma diferença entre essa frase e a anterior. Aqui, uma oração está dentro da outra. Quem quer, quer algo. Esse algo seria o objeto direto do verbo querer. Então, esse algo, que é essa oração iniciada pela palavrinha que, vai servir como objeto direto do verbo anterior. Nesse caso, nós temos oração subordinada, né? A oração principal é a primeira e a subordinada é a que se introduz com a conjunção que, ok? É a que ocupa uma função sintática dentro da outra. Se ela é objeto direto da outra, então ela é que está dentro. Ela é que está subordinada. A outra é chamada de oração principal, certo? Então, vejam só. A oração não precisa estar completa para ser oração. Não é como a frase, né? Eu quero. Isso aqui é uma oração. Está completa? Não. Que o Natal chegue logo. É uma oração. Está completa? Não. Se eu separar esses dois, não são frases. Eu quero não é uma frase. Que o Natal chegue logo. Não é uma frase. Mas são duas orações. Então, no primeiro caso, há uma coincidência entre oração e frase. Eu estou saindo cedo é uma oração e é uma frase. Quando isso acontece, nós chamamos a oração de absoluta. Só tem ela, ok? Com relação ao conceito de período. O período, de modo bem simples, é uma frase verbal. Como o período é o enunciado que vai se organizar em torno de uma ou mais orações e a oração precisa ter verbo, então o período vai ser a frase, porque ele tem que terminar no ponto. Verbal, porque ele precisa ter oração, que precisa ter verbo. Então, de maneira bem prática, fica mais fácil de lembrar assim. É frase verbal. Pode ser simples, se ele tiver uma oração só. Ou seja, um verbo ou uma locução verbal, como nós vimos aqui nesse primeiro caso. Ou pode ser composto se ele apresentar duas ou mais orações. Então, em eu estou saindo cedo, eu tenho apenas uma oração, chamada de oração absoluta, que forma aqui o período simples. Os demais são compostos. Nós já vimos, ó, o primeiro composto por coordenação, já que as duas orações aqui são independentes, tanto sintática quanto semanticamente. E o período composto por subordinação. Estar subordinado é ser dependente de alguém, não é isso? Então, eu quero que o Natal chegue logo. Então, aqui nós temos oração principal, que vai deixar um espaço que precisa ser preenchido pela oração subordinada. Que espaço? Objeto direto. Ok? Então, período simples, período composto, ok. O período composto, conforme eu disse, pode ser por coordenação, por subordinação, mas existem também os que são mesclados. Nós chamamos de composto por coordenação e subordinação, ou período misto. Pode acontecer de a gente ter os dois dentro do mesmo enunciado. Oh, perdão. Oração subordinada e oração coordenada. Nós vamos ver isso. Então, só frisando. Por coordenação, orações independentes, tanto semântica, ou seja, em relação ao sentido, quanto sintaticamente. Se eu separar as orações, tirar o conectivo, as duas conseguem... A gente consegue atribuir sentido às duas separadas, ok? Eu digo duas, mas eu posso ter um período formado por várias. Por subordinação, há uma oração dependente, né, completando o sentido ali da oração que a gente chama de principal. E o terceiro caso, a mistura. Então, exemplo de período composto por coordenação. Nós temos período composto por coordenação, quando nós temos orações coordenadas. Essas orações coordenadas se dividem em assindéticas, quando não há conectivo. Ó, a pandemia começou, eu não saí mais. Duas informações que estão unidas aqui apenas pela vírgula. Eu não coloquei um E, eu não coloquei um logo, eu não usei nenhum conectivo para unir essas duas informações. Eu apenas coloquei uma informação ao lado da outra, unidas, separadas pela vírgula, mas fazendo parte do mesmo período, né? Só há um ponto ali. Então, temos o verbo começar, o verbo sair, duas informações independentes, duas ações diferentes que estão sendo relacionadas, quando colocadas dentro da mesma frase, ok? E nós temos as sindéticas. O que seria oração sindética? Sindeto significa conectivo, conjunção. Então, sindética é com conectivo. Quando eu digo, eu saí, vírgula, mas voltarei cedo, esse mas foi introduzido aqui para relacionar a oração anterior com a que vem depois. Ele sempre vai introduzir. Então, introduzir, a gente vai dizer que a conjunção faz parte da oração que ela introduz. Então, é essa oração que nós vamos chamar de sindética. Como aqui é a ideia de adversidade, oposição, então nós chamamos de sindética adversativa. Não vou entrar em detalhes, né, quanto aos tipos de orações coordenadas, porque isso seria um assunto para uma outra aula. Mas é só para que vocês compreendam que elas são independentes e que eu as conecto por meio de uma palavrinha chamada conjunção e que também pode ser chamada de síndeto. E a partir daí, eu posso classificar as orações de modos diferentes. A primeira aqui não tem síndeto, então é a sindética. A segunda tem sindética. Por subordinação, de novo, temos eu quero. Quem quer, quer algo. Objeto direto. Então, a oração está atuando como objeto direto. Ela é uma subordinada objetiva direta. Para quem tem trauma com oração subordinada, as orações subordinadas recebem o nome de acordo com a função sintática que elas desempenham. Então, elas vão ocupar a função de sujeito, de objeto, de complemento nominal, de adjunto adverbial da oração principal, certo? O período composto pelos dois. Vejam só. Eu coloquei dois exemplos diferentes. Eu gostaria que vocês observassem que nos dois nós temos a mistura, mas percebe-se aí que no primeiro caso, eu vou ter a coordenação, né? Primeiro, ó, não saia de casa. Tem uma informação separada. Por quê? Eu estou introduzindo uma explicação. Não quero que você adoeça, né? Então, nós temos aqui o porquê introduzindo uma oração explicativa, separada. Não saia de casa. Não quero que você adoeça. São informações que eu posso separar e fazem sentido. Só que entre não quero e que você adoeça, existe uma relação de subordinação. Por quê? Quem não quer, não quer algo. Então, essas duas são independentes, mas essas duas são dependentes uma da outra, certo? Então, nós temos os dois casos. No segundo caso, nós vamos ter a coordenação dentro das orações subordinadas. Vejam só. Eu quero, quem quer, quer algo. Esse algo está sendo formado por duas orações. E essas duas orações estão conectadas por meio de uma conjunção aditiva, que é justamente uma conjunção coordenativa, né? Que você venha, que você faça seu trabalho, essas duas informações independem uma da outra. Então, elas estão coordenadas, mas ambas estão subordinadas ao verbo querer, que faz parte da oração principal, ok? Então, finalizando isso, tomem cuidado apenas com algumas expressões. Há as expressões de realce, nós vimos isso em uma outra aula, né? O é que, se for uma expressão de realce, não equivale a uma oração, apesar de ser um verbo, né? O verbo ser. Então, aqui nós temos, ó, ele é que resolve esse tipo de problema, é período simples, porque o é que não conta com uma oração, não. É uma expressão de realce, ok? O problema é que ele faltou, aqui já é diferente. Se eu tirar o é que, não fica completo, o problema é que ele faltou, não é realce. O problema é, eu tenho um verbo de ligação e, em seguida, eu vou ter o meu predicativo, né? Em forma de oração, período composto. Cuidado também com verbos que são subentendidos, aqui vai ser o contrário. Parece que é simples, mas o período é composto. A gente tem, ó, Carlos perguntou por você e Ana também. Eu só tenho o verbo perguntar, mas depois de também, fica implícita a palavra perguntou. A mesma coisa vai acontecer, hein? O amor queima como o fogo. Comparações, né? Comparações formam o período composto, certo? Eu gosto de português, ele de matemática. Aqui, o ponto e vírgula e a vírgula servem justamente para marcar essa omissão do verbo gostar. Então, seria o equivalente a isso aqui, ó. O amor queima como o fogo queima. Eu gosto de português, ele gosta de matemática. Então, os verbos estão implícitos, mas continuamos classificando o período como composto, ok? Aqui é só um resumo do que seria a locução verbal, mas eu já adiantei. A gente vai ter dois verbos, um será auxiliar, o outro principal. É o auxiliar que nós flexionamos para indicar o modo, o tempo, a pessoa responsável por aquela ação, se for uma ação. E o verbo principal não muda de forma, ele fica em uma das formas nominais. Ou gerúndio, ou participio, ou infinitivo. E é ele que determina a transitividade. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó, estou conversando. Se eu mudar a pessoa, estamos conversando. Está conversando. A ação é de conversar. Isso não muda. É o verbo principal que determina isso. E o verbo auxiliar vai determinar a mudança de pessoa, de tempo, de modo. A mesma coisa vale para os demais exemplos. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cada, como é, forma nominal, né? Gerúndio, infinitivo, gerúndio novamente, infinitivo e participio. Com relação ao participio, é interessante vocês tomarem cuidado com os casos na voz passiva. Porque o verbo no participio, na voz passiva, vai sofrer alteração. Mas não para indicar, eu digo verbo principal, mas não para indicar mudança de tempo. Certo? Vai indicar aqui o que, ó. O menino foi atacado. Vai concordar com o sujeito. É o único caso de flexão do verbo concordando aí com gênero, né? E número de maneira semelhante aos adjetivos. O verbo no participio, quando está na voz passiva, ele se comporta igual a um adjetivo. O menino foi atacado, então os meninos foram atacados. Esse atacado aqui não é um adjetivo. É a ação sofrida. Certo? Então, nós temos uma locução verbal. Aí, só nesse caso, nós vamos ter a flexão em gênero e número do verbo. Ok? Com relação à nossa prática de sempre, eu trouxe duas questõezinhas do IEF bem rápidas. Certo? A primeira é da prova do Proitec de 2015. E traz esse trechinho aí pra nós contabilizarmos as orações dentro dos períodos. Então, temos aqui dois períodos, ó. Um ponto, dois pontos. O primeiro período é formado por quantas orações? Vejam só, nós temos aqui. O pai de Cleide Nilsson esteve no local para, ó, esteve para reconhecer o corpo e disse desconhecer qualquer envolvimento do filho com crimes. Temos quatro verbos que não formam locuções e, consequentemente, quatro orações. A polícia civil informou que o caso é investigado, né? Esse é investigado forma aí a locução verbal na voz passiva, ok? Em sigilo pela delegacia de homicídios da capital maranhense, que trabalha para identificar os autores do linchamento. Então, temos aí quatro orações em cada período. Então, a resposta aqui seria a letra D. O primeiro período é composto por quatro orações. O segundo aqui está entre três e cinco. Então, nenhuma das duas respostas seria correta. Para finalizar, vamos responder aqui a questão número 7, retirada da prova do exame de seleção de 2017. Que era sobre smartphones, né? E vinha um texto a respeito do Pokémon GO, que foi um jogo que explodiu nesse ano. Foi uma febre interessante. Então, aqui, diz assim. O jogo é baseado em uma franquia japonesa dos anos 90 e os jogadores usam seus celulares para descobrir e capturar personagens virtuais de Pokémon em vários lugares do mundo real. Classifica-se o trecho como um período composto por... Vamos lá. O jogo é baseado em uma franquia japonesa dos anos 90. Vejam só. O jogo é baseado, né? Temos aqui uma locução verbal. Aqui nós temos uma conjunção aditiva que faz parte das conjunções coordenativas. Nós estamos ligando duas informações independentes. Os jogadores usam seus celulares, ó. Uma não depende da outra para fazer sentido. Os jogadores usam, verbo, então, oração, seus celulares. Aí, para descobrir, quando a gente vê aqui, para descobrir, é a finalidade com que eles usam os celulares. Essa informação está dependendo da anterior, ela está subordinada. Ela funciona como adjunto adverbial de finalidade, certo? Ela faz parte dessa oração que tem o verbo usar como centro, ok? Então, aqui nós tanto percebemos o uso de coordenação, quanto percebemos o uso de subordinação. E temos coordenação novamente aqui, ó. Para descobrir e capturar. Descobrir é um verbo, capturar é outro e ambos estão conectados por meio de uma conjunção aditiva, certo? Então, aqui nós temos coordenação e subordinação. Quatro orações seriam quais? É baseado, usam, descobrir, capturar, ok? Quatro verbos que não formam locuções, quer dizer, o primeiro forma, mas já entrou na conta, né? Então, nós temos aqui quatro orações, ok? Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é isso, meninos, muito obrigada pela participação. Bons estudos para vocês, valeu!